Ai, como eu tava cansado, não vi a hora de... Eles vão te pegar. Que coisa é essa na minha cabeça? Ai, deve ser só estresse. Eu vou sentar no sofá e vou assistir um pouco de televisão. Estamos de volta para falar sobre o criminoso não identificado da Florentzberg Pizza. Recebemos a notícia que eles tomam da prisão. Nós vimos ele com uma roupa roxa. E por enquanto é isso sobre o criminoso não identificado da Florentzberg Pizza. Tenha uma boa manhã. Pra mim já chega. Não dá, eu vou ir dormir. Não tá dando. Eu vou ir dormir que eu ganho mais. Cara, tava com tanto sono. Hum, que barulheira é essa? Lá na sala. Ai, meu Deus do céu. Hum, hum. De mão? Hum, o que você tá fazendo aqui? Só vim dar oi e não precisa se estressar. Tá, tá, tá. Eu vou no mercado, tá? Eu volto daqui a pouco. Vê se... Não faz besteira aí, tá? Tá, vai no mercado que eu cuido da casa. Ué, que barulho foi esse? Vem do quarto? Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Irmão? Vô, você tá bem? Me ajuda. Por favor, algum médico me ajuda. Me ajuda algum médico. Meu Deus do céu. Venha, me acompanhe. Vou ajudar você. Ele vai ficar bem, doutor. Ele vai ficar bem, mas você sabe o que arranhou ele? Ainda... Ainda não. Alô? Finalmente você atendeu bem. Você tá atrasado. O meu irmão está no hospital. Por isso que eu estou atrasado. Bem, meus peitos mesmo. Mas... É logo que, pelo amor de Deus. Ok, eu tô indo. Sim. Ai, finalmente cheguei. Droga. Droga. Ué, que barulho era essa? Lá dentro da pizzaria? Como assim? Está tudo bem. E esses animatronics fedem. Cara, isso é normal dos animatronics. Eles estão... Eles já estão naquele palco há 20 anos. Eles quase nunca recebem uma limpeza. É normal que eles vão entender. É normal sair gosmas? Bem... É... É... Então, eu não sei do que você tá falando, não. Você resolva isso. Tá me ouvindo? Cara, só me dá mais um tempo que tudo isso vai se resolver. Eu prometo pra você. Você está encrencado. Isso, vai embora mesmo. Policial chato. Esse cara tá me ligando de novo? Vou atender. Alô? Alô, alô? Parabéns. Você chegou na segunda noite. Dessa vez, eu não vou falar tanto. Já que o Freddy e seus amigos ficam mais ativos durante a semana. Acho melhor você olhar as câmeras enquanto eu falo. Só pra garantir que todos estejam nos seus devidos lugares. Sabe o que é curioso? O Freddy não sai muito do palco. Ouvi falar que ele é mais ativo no escuro. Um motivo pra eu não ficar sem luz, né? Também quero lembrar. A importância das luzes das portas. Existem pontos cegos nas suas câmeras. Acontece que esses pontos cegos são bem do lado das suas portas. Logo, se você não estiver vendo algo, ou alguém, olhe nas portas. Você pode ter apenas alguns segundos para reagir. Que você esteja em perigo. Outra coisa... Checa a cortina do covil do pirata. De tempos em tempos. Fica bem ativo. Quando as câmeras ficam desligadas por muito tempo. Porque ele não gosta de ser vigiado. Sei lá. Mas enfim. Boa noite. Ah, tá. Vai ser fácil. Se eu consegui passar da primeira noite, ou eu consegui passar da segunda? Vamos olhar as câmeras. Não consigo ver. Estou olhando alguma coisa. Ah... O que é aquilo? Bonnie? O que ele está fazendo? O... Ele está em cima da mesa? Isso não seria impossível? Já que ele é um animatrônico? O que será que era o chefe e aquele policial brigando? Não faço ideia. Ah... Ah... Tem alguém no fim daquele corredor. Do corredor esquerdo. Eu juro que eu vi algo? Ou eu estou ficando louco? Ah... É, acho que eu não tenho ninguém. Vamos continuar olhando as câmeras. É melhor ficar olhando o convívio do pirata, como ele falou. Daqui a pouco eu tenho que olhar de... Que... Ai... Ai... Que susto! Meu Deus! Tipo, essa porta está com problema de fechar. Ela não fecha. Ufa... Fechou. Essa porta... Ela está antiga já, né? Eu acho que eles deveriam trocar. Estou meio preocupado. Eu posso perder o emprego por causa daquela briga. Eu não sei. Eu não entendi muito bem. Mas parece que os animatrônicos estavam saindo gosmas. Algo assim. Tá. Eu não tenho que ligar para isso. Não tenho nada a ver. Então, é só eu olhar aqui. E ficar tudo bem. Esperar das seis da manhã. Assim que dá seis da manhã, eu estou tão... Tranquilo. Fácil, rápido. Tá. Hum... Vamos ver. Tá tão mal movimentado por aqui ultimamente. Mas o que interessa é que não tenha... Ai, meu Deus do céu! Essa porta está com problema! Fecha! Ufa! Tá. Minhas duas portas estão fechadas. Quanta bateria eu tenho? O quê? 30%? Droga! Hum... 30%? 25% já! Mas eu acabei de olhar... Ai, meu Deus do céu! Minhas duas portas fechadas não estão dando certo. Tá. O Bonnie estava no corredor e a Tica também. Ai, eu estou suando aqui. Eu estou com tanto medo. Não era assim no Candy. O Cinema Trunks, eles eram comportados. O Foxy. Que é verdade. Eu me descuidei com ele. Hum... Vou ficar olhando nos olhos dessa raposa fedorenta. Hum... Ela está me olhando. Ela está me olhando. Eu estou vendo. Ela também está olhando no fundo dos meus olhos. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A Foxy e a Raposa estão vindo! Ai, meu Deus. Essa porta não fecha. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ela vai entrar! Fecha! Fecha! Uh! Ainda bem que as animaturas são velhas. Nem funcionam direito. E eu acho que ela bugou e não entrou. Então, põe no sistema. Meu Deus do céu! Tá. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! O Bono está ali. Não consigo ver ele. Ele está vindo pelo corredor direito, eu acho. Droga! Droga, droga, droga! Eu errei! Esquerdo! Tá. Consegui fechar pelo menos a tempo. Tá. A noite já está acabando. Falta pouquíssimos minutos e eu já estou livre disso. Só aguentar mais um pouquinho. Só mais um pouco. Beleza. Vamos lá. Continue, continue. Vamos lá. Ufa! 5,59. Eu vou conseguir. Uh, foi fácil essa noite até. 6 da manhã. Ai, finalmente eu vou sair daqui de novo, vivo mais uma vez. Essa criança, vou vir aqui comigo agora. Eu estou vendo algum... O que você está fazendo aqui? Eu que te pergunto. Como assim eu que te pergunto? O que você está fazendo? Já, já, já é a hora de você ir embora? Não era para você estar aqui. Eu estou respondendo a sua pergunta. Eu não estou fazendo nada. Só vai embora daqui. Eu não quero te ver mais aqui. Tá, né? Cara estranho. Eu não quero nem saber de TV por hoje. Eu estou muito cansado. Eu sofri muito já com aqueles animatronics. Eu vou só dormir. E eu não vou fazer nada. Que coisa chata. Eu não sei se eu gosto desse emprego ou se eu odeio. Eu deveria me terminar. Que parações no armário? O que é isso? Mas que droga é essa? Ai meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso? Eu acho que eu tenho uma chave de fenda aqui em algum lugar. Aqui. Eu quinto um botão de ligar. Eu acho que eu vou tentar ligar. Para ver o que é. Eu sei que é bem arriscado. Até porque é um animatronic. Que animatronic mata a gente. Mas. Ah. Ah. Oi. Quem é você? Eu sou Ethan. Segurança noturno. Ah legal. Eu sou Ethan. Prazer. Você não vai começar a correr atrás de mim. Para tentar me matar. Fica tranquilo. Eu não vou te machucar. Eu não machuco. Eu sou Ethan. E como você veio parar aqui. Na minha casa. Tá. Eu não sei como eu cheguei aqui. Eu tava em algum lugar que eu não. Que eu não lembro antes. De repente eu. Eu. Apaguei. Tá quarenta. Eu não sei quem me colocou aqui. O que que tá acontecendo? Eu. Eu. E aí E aí